Olá, meu nome é Gloríneo Cavalho de Jesus, sou graduando em Biotecnologia pela Universidade Federal do Bahia e bolsista de Iniciação Científica no Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular. Hoje vou falar sobre o meu plano de trabalho, intitulado Papel de Receptores de Glico Maticórdia da Sinalização de Favonóides e Modelos in Vitro de Doenças Neurodegenerativas, orientado pela professora doutora Suzana Braga de Sona, sobre coorientação da professora doutora Silvia Lima Costa. A neuroinflamação consiste na resposta de defesa e injúrias no sistema nervoso. Quando exacerbado, este processo pode levar a danos degenerativos, comumente vistos em doenças como Alzheimer e Parkinson, além de outras desordens específicas como a depressão. A reatividade glial é mediada principalmente por astróxidos e microgrimas, que são células vigilantes responsáveis pela manutenção da ameostase e proteção do sistema nervoso. Durante a inflamação, estas células sofrem mudanças moleculares e morfológicas, passando a liberar moléculas que podem ser benéficas ou maléficas para o sistema nervoso. Frente à necessidade de buscar novos tratamentos ou atenuantes para estas doenças, os flavonóides surgem como potenciais fármacos, graças às suas propriedades neuroprotetoras, já muito relatadas na literatura. O flavonóide H-dysplavona, em especial, é um composto fenólico constituído por um dímero de apigênina que pode ser encontrado na caseofina piramidalis. É sabido na literatura do grupo, a ação anti-inflamatória, proneurogênica e neuroprotetora que este composto possui. Já o receptor de glicocosticódio é um receptor nuclear importante na mediação da resposta inflamatória, uma vez que a sua ativação pode induzir a síntese de proteínas anti-inflamatórias, além de inibir a síntese de mediadores pró-inflamatórios. Portanto, o objetivo geral deste plano de trabalho foi avaliar se o flavonóide H-dysplavona em astrócito é mediado pelo receptor de glicocosticódio em modelos in vitro de inflamação, tendo como objetivo específico avaliar a reatividade astrocitária através da proliferação de astrócitos e expressão de FAP. Para isso, é realizada a cultura primária de células gliais, seguindo o protocolo de Mesh-Ateal. A cultura é obtida a partir de hemisférios cerebrais de ratos unistas neonatos de P0-P12 e são lançados no chamado D0. Os hemisférios são isolados aceticamente, postemem e demem, suas meninges são removidas e as células dissociadas mecanicamente, filtradas, centrifugadas e resaspendidas em um novo meio já suplementado, onde são mantidas por 10 dias, quando há uma retirada de microglia presente nessa cultura, no D10. No D11, essas células são plaqueadas e no D16, são começados os tratamentos, em que é administrado DMAI com antagonista na infraestrona por duas horas, ou apenas DMAI para o grupo controle. Em seguida, é administrado LPS com ICH-Spladoma e DMAI-CO para o grupo controle. No dia seguinte, D17, as células são fixadas e submetidas à imunocitoquímica, para a posterior análise. Foi realizada a marcação para GFP, proteína inácea fibrilaglial presente em astróxidos, e BRDU, análoga de timidina e marcador de proliferação, com contra-coloração de DAP, o intercalante de DNA, marcador de núcleo. Para a análise de proliferação astrositária, à vista proporcionais danos positivos para BRDU, os grupos estão expressos com o percentual do controle, que é 100%. A vista é uma proporção significativamente maior de marcação com BRDU em células tratadas com LPS, independente do tratamento do longa-spladona ou mifrefestona. Porém, não houve diferença significativa entre estes grupos. A expressão relativa de GFP é um importante marcador para o aumento da atividade glial, uma vez que sua atividade é intensificada em condições pró-inflamatórias. É possível observar no gráfico este aumento em células tratadas somente com LPS, quando comparado ao controle. Entretanto, é visto também que há uma redução na expressão relativa de GFP nos grupos tratados com LPS e H-spladona, o que sugere interferência da H-spladona na redução da atividade astrositária. Por outro lado, é possível observar também que não houve uma redução da reatividade no grupo exposto ao LPS, H-spladona, junto com o antagonista do receptor de glicocorticoide e mifrefestona, o que sugere uma dependência do H-spladona pelo receptor de glicocorticoide para resercer seu papel anti-inflamatório ou redutor da atividade glial. E por fim, o meu agradecimento aqui pela Bernique e órgãos de fomento.